Esse cara de pau, só me conta uma coisa, ele foi encontrado ou não foi? Foi encontrado sim, viu, Silvia? Que depois que ele acabou provocando esse acidente, envolvendo, na verdade, três veículos, né? O pessoal ali anotou a placa do carro e ele foi encontrado no setor Coimbra e vai ter que arcar aí com essas despesas. Agora imagine, você está na sua casa, tranquila, enquanto seu carro está ali naquele recuo de calçada, né? Que é de um prédio, está ali paradinho, de repente um carro desgovernado chega, bate no primeiro carro e o primeiro carro é lançado para o segundo carro. Para se ter uma ideia, esse carro que aparece aí, o carro cinza, só o prejuízo dele foi de três mil reais. Agora o carro que foi atingido em cheio, ele ficou todo depenado e o prejuízo vai ser bem maior. Agora o que chama a atenção neste caso, Silvia, é que logo depois que ele bateu o carro, o rapaz que não teve a identidade revelada, ele seguiu pela rua. Só que a rua estava bloqueada. O que ele teve que fazer? Teve que voltar com o Macharé, foi lá, fez a manobra e por pouco, quase não atropela as pessoas que foram lá ver o que tinha acontecido. Principalmente os donos dos veículos. Eles já registraram o boletim de ocorrência e vão acionar na justiça este motorista imprudente que vai ter que arcar com as despesas, segundo as vítimas. Silvia? Pois é, e o camarada ainda, segundo testemunhas, com sinal de embriaguez. Não, só podia estar doido mesmo, gente, que ninguém faz uma coisa dessa, porque você pode até acontecer um negócio desse, você perdeu o controle da direção, mas o indecente, o imoral e até um crime cometido ali no trânsito é você fugir sem prestar nenhuma assistência às pessoas que foram lesadas. Oi, Douglas. A gente que dirige, todo mundo aí que tem carteira, ou mais leigo que seja, tem uma imagem que mostra nitidamente, parece que até conversei com o motorista nosso da Record, que é um motorista profissional, falei assim, ó, peraí, isso aqui não foi por querer, não? Que a impressão que a gente tem é de que não tinha nenhum obstáculo aparente, não teve nenhuma falha mecânica, e ele simplesmente subiu na calçada e acertou, atingiu esses dois veículos. Foi muito estranho, né, o tipo de acidente que foi provocado no Jardim das Esmeraldas. E eu fiquei assim, até pedi a opinião do nosso motorista para saber se realmente ele estaria perdido o controle da direção ou se foi um acidente proposital. Rapaz do céu, nosso motorista virou até perito, é para você ver esse programa o tanto que ele é especial. Quem que é o seu motorista? Nós estamos com a Quino hoje, mandar um abraço também para o Carlão, que foi o nosso motorista até semana passada. Equipe boa da noite! Olha só, tudo perito, né, gente? Ajudando aí nas investigações.